O conflito armado entre Ucrânia e Rússia completa um ano. Em meio à tragédia, morte e caos, a esperança continua viva. Prova disso é o Hopchano Ucrânia, o canal da esperança do país, que não parou de transmitir o sinal nem por um instante durante todo o período e ainda. Mais de mil pessoas se uniram à Igreja Adventista do sétimo dia neste momento tão difícil. Nós conversamos com o Maxime Krupsky, diretor do Hopchano Ucrânia, que trouxe estas e outras informações encorajadoras. Maxime, qual a sensação de estar um ano em guerra? Como foi para você enfrentar essa situação? É inacreditável estar nessa situação. Foi um ano de orações, um ano de ministério, e um ano de muito sofrimento e dor. E me conte sobre a situação da Igreja. Como foi a Igreja afetada pela guerra? Vou apresentar alguns números para responder a esta pergunta. Em primeiro lugar, não são somente números positivos para nós, e mostram como a guerra impactou a Igreja. Do lado ruim, temos 23 prédios da Igreja danificados, 4 prédios destruídos, 16 membros da Igreja que foram mortos, 15 membros da Igreja feridos, e 21 membros da Igreja desaparecidos. Nós temos 8.073 membros da Igreja que deixaram a Ucrânia. Então, isso é bem triste. Dos números bons, nós temos 1.029 novos membros da Igreja que foram batizados em 2022. Temos 55 pessoas que estão fazendo a profissão de fé. No total, temos 1.084 pessoas se juntando à Igreja Adventista do sétimo dia na Ucrânia. Ou se juntaram à Igreja Adventista do sétimo dia na Ucrânia. Fale um pouco sobre os planos para o futuro. Como a Ucrânia está envolvida no projeto Europa para Cristo? A Ucrânia esteve envolvida desde o primeiro dia em que ouvimos falar deste programa, pois para o nosso território é muito importante essas iniciativas evangelísticas. Por favor, me fale sobre a Hope Channel. Durante a guerra, a Hope Channel interrompeu as atividades? Vocês estão seguindo em frente? Qual é a situação do canal Hope Channel na Ucrânia? É interessante, pois já se passou quase um ano dessa terrível guerra e em nenhum momento nossa transmissão falhou. Então, está funcionando. Temos uma grande ajuda da Hope Channel internacional, da Rádio Mundial Adventista e de muitos amigos e parceiros. E qual é a mensagem que você gostaria de compartilhar com todos que oraram e ajudaram a Ucrânia durante o ano passado? Orem pela paz, orem por mais relacionamento com Deus. O que percebemos este ano é que Deus continua a sua missão em todas as circunstâncias. Guerra, terremoto, problemas, instabilidade econômica, problemas de saúde. Deus continua a sua missão. Muito obrigado. Deus o abençoe. Deus abençoe.